Márcia e eu queremos convidar você para irmos em peregrinação pelo México. Junto com o Padre Fernando Santa Maria, vamos conhecer as principais cidades desse local e a sua cultura. Iremos também ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, a Cancun e a Capulco. Saída 28 de abril. Para ir ao México, não é necessário tirar o vício. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Márcia e Guadalupe